Fiz a minha primeira venda do meu dropship no Shopify e agora o que eu preciso fazer? Olá Tron, você é meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B Então nesse vídeo eu vou estar ensinando pra você como enviar o pedido para o seu cliente aqui no Shopify Mas antes já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais Então aqui já estamos na nossa página do Shopify E você pode ver que ele tem uma opção agora chamado um pedido a processar Então quer dizer que você já vendeu um produto Aqui ele vai informar o valor total de vendas, nesse caso aqui o valor é R$10 E o que nós precisamos fazer agora é a compra desse produto lá no AliExpress e estar enviando para o nosso cliente Então pra verificar sobre o pedido que a gente teve a gente pode vir no lado da esquerda no menu lateral E clicar aqui no botão chamado de pedidos Com isso vamos acessar a página de pedidos e aqui vai listar todos os pedidos, todas as compras que você tem feito na sua plataforma do Shopify Então aqui vai mostrar apenas uma, que foi apenas um exemplo que eu fiz aqui Então vai mostrar o horário que foi feito, o cliente, o valor, o status do pagamento Então aqui consta como já pago, o status do processamento consta como não processado E o que a gente vai ter que fazer é agora ir lá no AliExpress, comprar esse produto Em seguida realizar o processamento desse pedido Então pra gente estar fazendo a compra lá no AliExpress Nós vamos no lado esquerdo, novamente no menu E vamos aqui na opção de apps Ao clicar em apps ele vai abrir o menu aqui na barra superior Nós vamos em apps instalados e vamos escolher a opção do Deezers Que é o nosso aplicativo de integração com o AliExpress e o Shopify E aqui no Deezers, ao entrar no lado da esquerda No menu lateral vamos ter um botão chamado Open Orders Nós podemos clicar E na página seguinte ele vai mostrar todas as orders abertas Que temos de vendas da nossa loja Então aqui ele vai mostrar apenas uma que foi o que a gente vendeu E esse é o produto que a gente vendeu no nosso Dropship Você pode ver que de cara ele vai aparecer uma mensagem em amarelo Informando que foi verificado que a gente não tem instalado a extensão do Deezers no nosso Google Chrome Então se você não tiver instalado basta clicar no botão Stay on the Deezers Chrome Extension Então basta clicar Vai abrir a página da loja de extensão do Google na página do Deezers E aqui nós vamos do lado direito Add to Chrome Para adicionar essa extensão Vai abrir um pop-up e nós clicamos no botão adicionar extensão E a gente vai adicionar a extensão do Deezers no nosso Google Chrome Para facilitar a integração entre a compra desse pedido Então após instalar a extensão do Deezers e voltar aqui para a plataforma Nós vamos então estar na área de Open Orders E o que nós vamos fazer é vir no nosso pedido que ele está pendente E vamos selecionar aqui Order, Número e o Número da Order Após selecionar vai aparecer um botão chamado Place Order to AliExpress Então nós vamos clicar Na página seguinte então vamos estar na opção para verificar as informações do nosso pedido Que vamos enviar lá para o AliExpress Então aqui vai mostrar o número do pedido O produto O valor O valor de custo O país que vai ser enviado E também o método de entrega Aqui ele está aparecendo o ChipMethod Que seria o tipo de entrega Em amarelo nós vamos clicar em cima E selecionar qual o tipo que a gente quer escolher O que nós vamos sempre escolher é o AliExpress Standard Shipping Que é a entrega do próprio AliExpress Então nós vamos selecionar esse O AliExpress Standard Shipping Aqui ele vai falar o custo No caso é Free Então ele é de graça Pois a gente escolheu produtos com entregas gratuitas pelo AliExpress E o prazo estimado é de até 34 dias Em seguida basta vir no lado da direita e clicar em Confirme Feito isso, abaixo nós temos dois métodos para enviar do Jizzers para o AliExpress O primeiro é via API E o segundo é via a extensão do Google Chrome Como a gente instalou a extensão do Google Chrome Nós vamos clicar aqui Porém você pode utilizar via API Também não tem nenhum problema Após selecionar a opção desejada Basta vir no lado da direita e clicar no botão Confirme E prontinho Após você clicar em Confirmar Ele vai realizar todo o processo Rapidamente em poucos segundos De adicionar o seu produto lá no AliExpress Para você realizar a compra dele E enviar para o seu cliente Então com isso Na aba onde tinha o What in Order Que era a Ordem Pendente Já foi executado E ele foi redirecionado aqui para o What in Payment Ou seja, ele está aguardando o pagamento E o que vamos fazer é simplesmente selecionar o nosso pedido E após isso clicar no botão escrito Make a Payment Então seremos redirecionados para a nossa página Já logado na conta do AliExpress Onde o nosso pedido vai estar aqui esperando o pagamento Então a única coisa que você vai precisar fazer É realizar o pagamento desse pedido Você pode conferir se os dados estão corretos Vindo do lado da direita em detalhes do pedido Então aqui no detalhes do pedido Ele já vai mostrar todas as informações Então o pedido O endereço que vai ser enviado O telefone O ID do pagamento Então aqui já foi tudo preenchido automaticamente pelo Deezers E ele vai ser enviado corretamente para o seu cliente Então o que você vai ter que fazer É simplesmente aqui na opção onde está esperando o pagamento Na aba anterior Vindo do lado da direita E clicar no botão Pague Agora Com isso você vai ser redirecionado para a opção de métodos de pagamento Em que você pode escolher como deseja pagar Se você quer pagar com Pix Pagar com cartão de crédito Com Paypal Com Google Pay Se você quiser você pode até parcelar uma compra Mesmo que você fez dropship Porém para isso o valor mínimo é de 40 reais Para pagar no boleto Você também tem que ter o valor mínimo de 1 dólar Nesse caso que esse produto ele estava na promoção Então ele ficou com menos de 1 dólar E você pode escolher o método que desejar utilizar para realizar o pagamento Aqui para ser rápido eu vou realizar o pagamento com Pix Porém se você desejar você pode estar pagando com o cartão de crédito Sem problema nenhum E aqui abaixo vai informar o valor que você vai precisar realizar o pagamento Então se você pagar no cartão de crédito Basta preencher a informação do número do cartão E as informações E em seguida clicar no botão salvar Se o pagamento for Pix Basta selecionar e clicar no botão pagar Então após você realizar o pagamento Com o cartão de crédito ou Pix Vai aparecer essa página Pagamento realizado Obrigado recebemos seu pagamento E você pode ir no lado da direita E clicar no botão verificar meu pedido E agora então o seu produto Ele vai estar como sendo processado Então você já realizou o pagamento E ele vai estar sendo processado Pelo seu fornecedor E vai enviar No caso aqui o que você vai ter que fazer É agora esperar que o seu fornecedor Envie esse produto para o seu cliente Então aqui ele está como processando E você vai ter que aguardar Até que ele seja enviado No meu caso aqui Para não ter que aguardar ele ser enviado Para continuar esse tutorial Eu vou passar como se ele tivesse sido enviado Quando ele for enviado Você vai receber o código de rastreio dessa venda Então você vai ter o código de rastreio Já quando ele estiver enviado Você vai ter o código de rastreio aqui Pelo AliExpress mesmo Você vai voltar lá na sua plataforma do Shopify Na área de pedidos E nós vamos estar acessando aqui No nosso pedido que a gente vendeu Basta vir aqui no número do pedido E clicar em cima dele Já na página seguinte Agora vamos estar dentro do nosso pedido Da nossa plataforma E aqui ele vai informar Que ainda não foi processado O que vamos fazer É vir abaixo do pedido E clicar no botão processar item E aqui em processar item Vai aparecer o item que a gente enviou E vai ter a opção de informações de rastreamento E vai ter o campo número de rastreamento O que a gente vai fazer É simplesmente pegar e colar o rastreamento Que o AliExpress não informou Então eu criei um código aleatório aqui No padrão do AliExpress Então eu vou dar um CTRL V para colar Esse aqui é o padrão Então você vai ver um código similar a esse Lá no AliExpress Quando o pedido for enviado E agora no lado da direita Ele vai pedir a transportadora Então podemos clicar E ele vai perguntar qual é a transportadora Como nós enviamos com o frete gratuito Do AliExpress Então vai ser a transportadora Do AliExpress Standard Ship E o que nós vamos fazer É descer a tela até o final nas opções E nós vamos clicar aqui na opção outro Com isso ele vai pedir para inserirmos a URL de rastreamento E para inserir a URL de rastreamento válido O que eu recomendo é você utilizar a página do rastreio ninja Então basta digitar rastreio.ninja no seu navegador E aqui o seu cliente vai poder acompanhar o rastreamento do pedido dele Inclusive essa ferramenta de rastreio Da rastreio ninja você pode adicionar dentro do seu site Se você quiser e ter o link com o URL do seu site Mas aqui no caso a gente vai usar o do rastreio ninja mesmo Basta vir no lado da direita E colar o código do rastreio do AliExpress Em seguida clicar em buscar Aqui no meu caso Como o rastreio é fictício Ele vai informar que o código ainda não está sendo válido no sistema Porém do seu lado vai aparecer corretamente o rastreio do produto Que você fez a venda no seu dropship Então após ele aparecer o resultado Nós podemos vir aqui e copiar a URL do rastreio ninja Caso você tenha integrado essa plataforma do rastreio ninja No seu site você vai estar colocando a URL do seu site No meu caso vou colocar a do rastreio ninja mesmo Voltar para o Shopify E aqui no campo URL de rastreamento Eu vou dar um CTRL V para colar Por fim após fazer esses preenchimentos de dados Basta você vir abaixo E clicar no botão enviar agora as informações de remessa para o cliente Com isso por fim basta vir no lado da direita Na opção resumo E vai falar processamento a partir de Deezers E vamos clicar no botão abaixo processar item E agora o seu pedido já foi processado E o seu cliente vai receber o e-mail informando que o produto foi enviado E você basta guardar Enquanto esse produto está sendo enviado para o seu cliente E ele vai receber o produto lá na casa dele Com o nome dele sem informar os dados do seu fornecedor E com isso agora você aprendeu Como processar um pedido vendido no seu dropship Da Shopify lá na plataforma do AliExpress Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado Se ele ajudou eu peço que por favor deixe um like nesse vídeo E se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais Nos vemos no próximo vídeo E tchau E tchau